E aí, por volta! Belezadinho trazendo pra vocês mais um episódio de Narutinho, continuando onde a gente parou. A última luta foi basicamente contra o Danzo, né? E agora vai ser combate Narutinho versus Sasuke. Cara, ansioso, ansioso. Já vai deixando o like no vídeo, pessoal, isso aí ajuda bastante. Tá canal pequeno, nichado e importante. Surgiu logo depois. Incapaz de conter Sasuke, ela se viu no caminho de um golpe com a intenção de matá-la. Mas Naruto interveio no último momento. Só mais um pouquinho e eu saberei a resposta. Eu sinto... Eu vou te... Eu vou... Te esmagar! Sasuke tá ficando cego, mano. Complete com mais 60% de vida... Também. Combate bem tranquilo, não é boss battle nem nada, aqui é só fight. Tá bom pra começar a se esquentar. Cara, eu tô cara dos... Tá me lembrando do Suzana aqui, aleatoriamente, assim, muito aleatório. Mano, um dos mais legais eu achei o do Shizui. Por acaso, entender... Por que você que não tem seus pais nem irmãos pode por acaso saber sobre isso? Por que você não cala a boca? Naruto, eu vou te destruir. Nosso laço tem cortado há muito tempo. Ai, ele é ruim, eu tentei. Meu ódio nunca terá fim. Até que eu destrua a folha. Eu vou aceitar todo o seu ódio. Eu vou proteger o nosso laço. Tomei. Tomou, ninguém tomou. Tentar de novo. Agora foi. Sasuke, eu tô muito feliz por ter tido a oportunidade de conhecer você. É bem ruxadão a história desse daqui. Mas tô sentindo bastante falta do detalhismo que tinha. Nob. É segurando tu. Quer saber? Sasuke. Você e eu. Nossatos papéis foram trocados. e a Zé engana o chidore é uma doideira isso é assim nós vamos Naruto e Sasuke se encontraram novamente mas desta vez como ninjas de primeira classe naquele momento eles expressaram seus sentimentos sem dizer uma palavra sequer e os dois são barrigudos muito aleatório eu não tinha nada mas criei laços e nas nossas missões como equipe 7 continuei perseguindo você eu queria ser como você então Sasuke eu nunca disse isso antes e eu estou muito feliz por ter te conhecido aquilo não significava nada para Sasuke o menino está tomado pelo ódio duro por que o que você quer por que toda essa obsessão por mim por que somos amigos ótimo vou matar você primeiro eu ainda não provei para você do que eu realmente sou capaz mas que treteiro revoltadinho é ele por enquanto está totalmente entregue ao ódio não vai querer ouvir ninguém mas que treteiro revoltadinho nem o jutsu do discurso ainda não está pegando ele não está liso caralho é isso bebeza mano sapo da profecia quando Naruto e seus companheiros voltaram à vila oculta da folha descobriram que Tsunade havia acordado do coma e retornado às tarefas de Hokage Naruto, Sakura e os outros ficaram aliviados Naruto foi chamado subitamente ao Monte Myoboku onde o grande sapo Eremita confiou a ele a chave para o selo de tetragrama um jutsu de selamento deixado pelo quarto Hokage o Sabe explicou que Naruto poderia usar essa chave para desbloquear o selo tetragrama para extrair todo o chakra do nove caudas mas se a força de vontade do Naruto fosse superada pela de nove caudas a biju seria revivida completamente Naruto acreditava que precisava do chakra da nove caudas para enfrentar Sasuke e como Jinchuriki ele estava determinado a controlar a biju vários dias se passaram e as forças aliadas Chinubi realizaram uma conferência ao perceber que Akatsuki estava atrás de Naruto e Killer Bee as forças entenderam que os dois deveriam ser confinados em uma ilha deserta dentro das nações de algo assim que proteção rolou o negocinho, deu pra ler não bora, treinamento com o nove caudas, cara será que rola uma boss battle? tô curioso, cara curioso para proteger os Jinchuriki, Naruto e Killer Bee foi decidido que eles seriam enviados para uma ilha próxima à vila oculta da nuvem os dois Jinchuriki viraram amigos rapidamente e Naruto aprendeu a controlar uma biju com Killer Bee para controlar uma biju um Jinchuriki deve usar o próprio chakra para controlar o chakra espiritual mas o risco sofrido pelo chakra do Jinchuriki faz disto uma aposta bem perigosa ah, sim você tá esperando obter controle sobre meu poder, não é? você realmente acha que pode ganhar? já comigo realmente acha que pode ganhar? já comigo, garoto confia no pai vou tomar um tapa vou parar 3 quilômetros combinação de 20 golpes ninjutos 3 vezes de saudezinha rapaz tá grandinho pra mim eita cai dentro, curando a cara de psicótico dele eu tô atacando mais eu bosta a parte do combo vai ser um pouquinho mais complicada cara, o Naruto nem sabe pra onde tá indo olha o tamanho do Kurama o pior é que eu sei como ele se sente porque eu tava em Kurama do tamanho Kid naquela hora contra o Pain e aí meio que tipo mano, eu tô ligado que a parada é meio louca ó, nem sei quantos combo era mas eu fiz 17 cara 20 tá bom tô fazendo a malandragem do pulo ali porque eu acho que era o único jeito que ia pegar mesmo ai tome isso aqui que é shurikin de respeito rapaz será que o Tanko defendeu uma dessas? tome opa, eu tô sentindo tome nem dá dano esse negócio opa, vim tô preparado pra ajudar a qualquer momento se liga aí tome tô fazendo merda aqui isso é mercego também né Kurama é mas eu entendo também tô fazendo cagada aqui fi dá um porradão não deu não ai rapaz a pegada não é controlar Kurama é trabalhar em hipbrot a situação é tipo tu deixa eu fazer o corre vai junto ou nós dois morre nossa o porradão do Bi deu o efeito caraca uma ajuda dessa? a última colaboração com sua operação valeu tio do povo Naruto tudo bom vai conseguir me controlar você só um minúsculo do meu ódio este minuto é governado pelo ódio que ódio não importa o quanto você lutar ai 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 tá me convando safado mano Naruto foi pra lua velho vai ai ia dar bolacha nele uita vaco nossa essa foi rápida porra fui olhar pra minha barra ali tomei na cara rapaz eu tô sendo morto olha só que safadinho tô acostumado o controle da Xbox eu vou apertando quadrado aqui peguei você isso aqui foi muita doideira como como essa parte dos clones eu acho genial cara é uma parada de combate que é é outro patamar velho bichinho é genial nessa parte ele usa pra mobilidade cara ai minha pança o programa deve estar pensando mano eu vou dar bolacha nesse moleque ai Naruto tentou controlar o chakra da nove caudas porém sob a influência do espírito rancoroso ele quase foi tomado por sua voz maligna cabra do guerra perdeu legal nesse momento alguém especial surgiu para fortalecer seu espírito e aí fica aqui não kushina olha só não vai fugir tá Naruto eu tô eu emocionante quero conhecer você há tanto tempo mãe é muito atrapaça mano meu deus pai dele são muito malandro sai do meu caminho kushina minato inclui o meu chakra no jutsu de selamento pra que eu aparecesse quando você tentasse controlar nove caudas miserável gênio pra que assim eu pudesse te dar uma mão o que que é isso tem alguma coisa no meu rosto eu tava pensando na sorte que tenho de ter uma mãe tão bonita assim fala bem obrigada você tem o cabelo do seu pai mas eu sinto muito que tenha ficado com o meu rosto Naruto porque fala sério eu herdei a sua beleza né até queria ter dado seu cabelo liso e ruivo isso faz de você o segundo homem que elogiou meu cabelo ruivo mentira que no planeta terra inteiro muita gente elogia piscoito ou bolacha como você e o papai se apaixonaram foi quando nós dois nos conhecemos o seu pai Minato e eu ainda éramos criancinhas eu tenho um chakra levemente especial e eu fui sequestrada pela aldeia oculta da nuvem em função do meu cabelo pra deixar uma trilha atrás enquanto eu era levada pra longe eu fui arranquei e joguei na estrada mechas do meu cabelo com cuidado pra que o inimigo não notasse a aldeia oculta da folha logo reuniu equipes de buscas mas tiveram bastante dificuldade em me encontrar a gente tava quase na fronteira e eu pensei que eu tava rendida mas aí é lâmpada amarela de Konoha foi aí que sim o Minato foi o único que correu na minha direção e me resgatou voz bonita foi o único que notou as mechas do meu cabelo ruivo ele disse que foi porque o meu cabelo era muito bonito e foi assim que o meu odiado cabelo ruivo trouxe pra mim o homem dos meus sonhos meu cabelo se tornou meu fio vermelho do destino depois disso cresci gostando do meu cabelo e o mais importante me apaixonei por Minato existem algumas palavras que eu só concedo a homens que elogiam o meu cabelo você aceitaria elas? Naruto escuta eu amo você fortalecido pelo amor de sua mãe Naruto se libertou da voz maligna e focou-se na nove caudas outra vez emocionante tá temos aqui roubo o chakra ah eu tenho que ver como é que faz isso tá e o ninjutsu três vezes meu potente tá transbordando ó Kurama Rapper tô pronto olha só eu vou ganhar essa luta azei shuriken na cara ó você tentou me morder aqui tá vacinado se você observar os movimentos dele vai ver uma vez agora vai pega ele pega o tome uma bolagem tá na cara Kurama minha como razão em shuriken eu vou razão em grande só porque sim você tem que levar umas bolachas porque você tem vergonha não seja convencido Naruto eu convencido eu ai eu convencido mas credo tá numas bolachas sem vergonha deixa isso deixa isso comigo vamos de novo uma bolacha aqui ó ai será que ele tem raiva mamãe tá numas bolachas que te curé obrigado você não pode me derrotar não eu tô bem ele que saiu torto e rapaz faço um presente o perigo e o caos opa não eu perdi pegar o rabo dele triste errou não seja convencido Naruto errou errou meu deus rapaz tá todo serelec né tome tome é eu acho que eu vou levar é levê mamãe prende ele obrigado vai ter que ir no dentista encurama embora que sejam sem anestesia não seja convencido Naruto ai errou garotinho errou nada não se preocupa deixa isso comigo eu sou atrevido mamãe tá vindo a raba lá a gente já se protege né avaco e rapaz foi uma só sai até torto opa opa mamãe nossa ia vir ambas grandes e ralinho e ralinho como é que roubava o chakra dele gostaria de saber ah talvez agarre isso é um baita de um exagero como se fosse chakra pra isso que canada cara olha isso vamos resolver logo papai menino Você e eu, saia, pô De tudo Ficou brabo, hein? Trancou a porta Caraca, o Kurama ficou mó seco Doideira Mas não é assim que você faz amizade, não, Naruto Com a nove caudas tomada Kushina se desculpou por transformar seu filho em Onjin Churiki Mas Naruto a agradeceu Ele estava feliz Porque ele sabia que seus pais o amavam de verdade Tinha orgulho de ser filho deles Minato, tá me ouvindo? Nossas expectativas Alcançaram o nosso menino Obrigada por deixar eu me tornar mãe E obrigada por deixar Minato se tornar pai Sou grata por ter nascido na nossa família Naruto Obrigada Sou Naruto Uzumaki Ninja da folha Um dia serei Hokage, tô certo E ultrapassar todos os outros Hokages Para me tornar ainda melhor que o papai E um ninja ainda mais poderoso que você, mãe O Minato era foda e tudo Mas É, não foi um Hokage muito bom não Não durou muito Ai, ai, ai Mas tudo bem Ele fez o corre dele Sacrificou tudo O problema é isso, né? Sacrificar tudo Por que que foi aprender Jutos Proibido, menino? Era mais fácil ter batido na raposa Dos inúmeros sentimentos expressados Qual é o mais impressionante para você? Uma mãe amorosa e um filho amado? Seu vínculo transcende o próprio tempo, com certeza? Ele ódio A fúria, ele sabe que é fundamentada No amor profundo por sua família Mas também por seu irmão É, cara, não tem ódio sem causa, né? Não diria Minato Mas eu preferi a parte da Kushina Ela é bonitinha Família do Naruto Rapaz, tá mó tempo 16 anos atrás A antiga Jinchuriki de nove caldas Kushinos e Maki, Minato e Namikaze Estavam para ter o seu primeiro filho Era para ter dois? A quem chamariam de Naruto? Mas O selo que mantinha nove caldas No corpo de Kushina Estava em seu ponto mais frágil Durante o nascimento Permitindo que o homem mascarado Que sabia disso Roubasse a nove caldas Assim que Naruto nasceu Esse homem mascarado Usou nove caldas Para atacar a vila oculta da folha Mas ele perdeu o controle Sobre o biju Em uma batalha contra Minato Que o obrigou a fugir Esse homem mascarado Ah, pera Eu já tinha Eu lembro da ave Para salvar a vila Minato usou o selo mortal Do ceifador Selo ceifeiro da morte Para selar metade De nove caldas Em seu próprio corpo Metade restante Foi selado em Naruto Usando chakra De Kushina E o selo de oito sinais Metade Mano, o Kurama Tá nos pedaços Eu não lembrava disso Eles acreditavam Que o filho Naruto Evitaria um desastre Causado pelo homem mascarado E criaria um futuro bom Para o mundo Como um Jinchuriki Tô lendo muito ultimamente Parece um narrador de rodê Vamos lá Agora que Naruto Conseguia controlar O chakra da nove caldas Ele percebeu Que a espada Pede de tubarão Em posse de killer bee Continha Kisame Em seu interior O Kisame Que Killer Bee derrotou Era um impostor E o Kisame Verdadeiro Estava dentro Da pele de tubarão Mano, muito falhaço Roubando informações Importantes Das forças aliadas Dos Shinobi Kisame tentou fugir Ao ser exposto Mas Gai Chegou Para ajudar Naruto Em batalha Kisame Foi derrotado Ao ser capturado Seus amigos Seus amigos vazassem Decidir encarar a morte Desta maneira Mostrou que ele era Mais ninja Do que qualquer um Nossa Eu não lembrava Que ele se explodia Tenso Olha o Alba ali Nossa Tá um ninja secundário Que eu quase nunca vejo Acaba Aparece Aleatoriamente Acabado Capítulo 5 Enes Os 6 Os 7 E o 8 Apenas Tá acabando O último É bem curtinho Mas Foi paciente Acaba meio rápido Esses negócios Podia ser um pouquinho Mais devagar Mas Gurisado Eu tenho que editar Todos os vídeos Aqui Tô lascado Nessa parte Pessoal Comentário de suspensão Sempre e sempre Com educação Fique à vontade Vai deixando o like Comentário Importante Também Pela motivação A parte do like Importante Para engajamento Etc Youtube vive mudando Mas Canal pequeno Canal nichado Essas coisas Ajudam E de coração Muito obrigado A todos os membros Especialmente Ali para Aquas F E o Thales São Santos Que são membros Que ajudam Bastante Gurisada Até a próxima Então Fui Tenho que editar Os vídeos Senão vocês ficam sem Daí Dá ruim Para mim Vem Tchau Tchau Tchau